Oi família, oi pessoal, tudo bem? Estou no centro da minha cidade, hoje é o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Está movimentado, tem muita gente em restaurantes e nós vamos jantar. E depois vamos ver os fogos, que é a cultura do país soltar fogos de artifício. A gente achou o restaurante fechado, mas alguns abertos e nós vamos nesse aqui, o Kolda, que a gente adora. Vamos entrar e dar uma olhada? Vamos lá, vamos jantar, gente. E aí, gente, nós vamos pegar uns nachos. E eu vou pegar essa salada aqui, e ele vai arriscar e dar um sabo lixo. Já peguei minha aduinha aqui com limão. E ele vai tomar uma cerveja. Tem que ser qual é, mas não sou... Ah, eu acho que é um do mundo. É, aquele do mundo. E ele espreme o varanda. É. Gente, olha como a cerveja é bem diferente, né? Não tem colarinho. E ela fica... É mais espessa, não sei como a gente fala, porque eu não estou muito ligada à cerveja, né? Eu não bebo. Mas é bem diferente. Gente, olha os nachos. Bem grande, olha o tamanho da minha mão. Ah, tchau. Vamos saborear. É de frango. Vamos ver se é bom, gente. Delícia, ó. Gente, está tão apimentado que eu acabei com o meu copo de água. Olha. Mas muito gostoso. Tem ralapenos, cebolinha, queijo branco, queijo amarelo. Fresquinho. Tem tomate. Delicioso. Gente, a salada chegou, eu já comecei a comer, mas eu tinha gravado o início. Mas aí sumiu o vídeo, não sei o que aconteceu. Mas, ó, a salada veio assim, bem grande. Tá bem gostosa. Um vinagrete, tomatinho, ovos. E o bacon fica aqui de lado, que eu não compro. Mas tá bem saborosa. Que salada gostosa, gente. Lá estava um barulho danado. Agora, quem tem marido que ama sobremesa? Vai tomar sorvete. Aqui, olha, Bagel Chateau é onde a gente gosta de tomar café da manhã. Eu já postei vídeo aqui, mas eu vou ver se sábado ou domingo que vem a gente volta. pra mostrar pra vocês. Vamos continuar. Vamos tomar um sandeio. Muito bom. Vamos tomar um sandeio. Gente, vamos sentar ali pra tomar o nosso sorvete. Gente, quase que eu perdi. Queria mostrar pra vocês o trem. Passa aqui, ó. O sorvete é aqui. E a estação é logo ali onde a gente vai sentar pra ver os fogos. E vai no sentido contrário também. O outro trem. Um vai pra Nova York e o outro volta. De Nova York pra cá. Daí a gente vai andando pra ver os fogos mais pra frente. Pessoal, chegamos no nosso cantinho pra assistir os fogos. Olha aqui. Tô com a bolsa e a cadeira. Tá aqui. Bem confortável. Aqui você pode colocar telefone. Vem com o travesseirinho. E aqui... Baby, hold on. Hold here. The top. Just here. E aqui você também pode colocar... Essa cadeira aqui é o máximo. Ai, eu não consigo abrir com uma mão só. Aqui também você bota o objeto. Você nem precisava trazer a... Ah, aqui tem o... Como a gente fica na grama, a gente trouxe o off pra o mosquito não morder a gente. E aqui a gente tem um cooler. Que tem água e Gatorade. Porque os fogos vai ser só à noite, né? Então até chegar o horário... Eu adoro essa cadeira, porque ela... Você carrega ela como mochila. Ó aqui embaixo a alça. Tá vendo? Você carrega como mochila. E agora é só aguardar os fogos, ó. Gente, é super comum você pegar a cadeira e aguardar os fogos. Tem família aqui. Tem gente andando ali, procurando o lugar. Ó, a família é bem grande. E a gente resolveu ficar aqui esperando escurecer para os fogos. Ano passado nós fomos no parque. A gente pagou, acho que foi 5 dólares pra entrar. E tinha muita barraquinha pra criança brincar, pra petiscos, comidas, sorvete, pizza, pipoca. E foi bem cansativo. Aí a gente combinou que esse ano a gente ia fazer algo diferente. Então estamos aqui sentados esperando tranquilamente com a nossa água, com o nosso Gatorade. Já jantamos, já comemos. E agora é só esperar. Bem mais tranquilo. Ano passado, gente, eu fiquei exausta. Porque o parque era enorme. E tava um sol de lascar. E hoje tá calorzinho. Mas a gente não precisou chegar cedo aqui. Fomos até no cinema antes do jantar. E agora é só relaxar aqui. E já volto com os fogos, tá? Coloquei, gente, aí a foto quando a gente foi no ano passado no parque. E eu, pra ser sincera, eu não gosto muito de fogos e artifícios. Porque eu amo cachorro. Eu amo os animais. E acho que é uma perturbação pra eles muito grande. Eu tinha cachorro no Brasil. E ele ficava tão assustado, gente. Uma vez a gente achou ele dentro do armário da cozinha. Embaixo da pia. Então eu tenho, assim, eu fico com receio muito grande de... Disso, que isso aconteça, né? E eles avisam aqui. Sai notícia pra você manter seu cachorro seguro dentro de casa. Porque os fogos correm solto hoje, gente. E já tá aqui, olha a quantidade de gente. Gente, olha o vagalume. Diferente do vagalume daí. Olha aí. Minha gente, tamo aqui esperando. Já são nove e meia e nada dos fogos. Mas na outra cidade aqui do lado já tá... A gente já consegue ouvir. Então daqui a pouco vai ser a nossa vez aqui. Eles estão, acho que, esperando terminar lá. Ou escurecer um pouquinho mais. Mas tá muito cheio. Tá tudo cheio aqui ao redor da gente. E eu, então, vou encerrando. A gente se vê no próximo vídeo. E vou finalizar com esses fogos aí lindos. Na verdade, como eu já disse, eu não gosto muito porque eu tenho pena dos animais, né? Mas não deixa de ser bonito, né, gente? Não deixa de ser. Tá? A gente se vê no próximo, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. 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 Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.